Ora, 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 meus queridos, olha só quem tá aqui no meio das minhas férias, tô aqui eu numa boa, tranquilo, mas senti aquela saudade incontrolável de vocês, de trocar uma ideia, e a temática também me puxou pra eu lançar esse vídeo aqui. Hoje falaremos de Lucas Veríssimo, que nessa terça-feira está chegando ao Brasil pra se apresentar como o novo jogador do Corinthians, um empréstimo do Benfica ao Clube Paulista, que vai durar até junho de 2024. Então eu fiz esse ato aqui nas minhas vacaciones pra gente falar sobre os moldes desse negócio, pra quem foi melhor, pro Benfica, pro Lucas, pro Corinthians, como é que vai funcionar o negócio em si e o pós? Será que o Corinthians tem alguma opção de compra, alguma vantagem? A gente vai trazer aqui as informações que saíram na imprensa, especialmente, né? Aqui em Portugal e também no Brasil. E vamos, obviamente, tentar montar esse quebra-cabeça. Ainda nada foi oficializado em termos do negócio, mas a gente já tem uma boa noção, uma ótima noção de como vai acontecer, né? E eu quero aqui, a exemplo do vídeo do Bruno Lage no Botafogo, que o torcedor benfiquista, o adepto benfiquista, converse com o adepto do Corinthians, torcedor do Corinthians nos comentários. Como é que foi a passagem do Lucas Veríssimo? Como é que está sendo, né? Porque ele tem contrato até junho de 2026 aqui pelo futebol europeu. O que o torcedor benfiquista acha dele? E o que o torcedor do Corinthians espera dele? Conversem, por favor, aqui nos comentários. Deixa o like também quem ainda não deixou, que já tá errado, e se inscreve no canal, aí tá mais errado ainda. Quem tá caindo aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito. Vamos começar com o início da passagem do Lucas Veríssimo aqui pelo futebol português e de como rapidamente ele se tornou o patrão da defesa do Benfica. Vamos falar também do período da lesão, que eu acho que é muito importante no contexto geral pra trajetória do Lucas Veríssimo aqui em Portugal. Ele chega em janeiro de 2021, veio do Santos por em torno aí de 6,5 milhões de euros, um pedido do técnico Jorge Jesus, então treinador do Benfica, que precisava de um zagueiro de confiança e tinha visto no Lucas Veríssimo durante a passagem dele pelo Brasil, né? Treinando, trabalhando no Brasil, uma oportunidade. Contratou o zagueiro que chegou aqui com 26 pra 27 anos e foi impressionante o quanto o Lucas Veríssimo se adaptou rapidamente à realidade do futebol português, às dinâmicas do Benfica, à camisa do Benfica aqui em Portugal e se tornou uma espécie de queridinho do adepto benfiquista. Pela qualidade que tinha, pelo momento de forma que chegou e também pelas características do jogador, né? E isso foi muito importante para os primeiros seis meses, apesar do Benfica não ter feito uma temporada espetacular, o início de 2021 era o final da temporada 2020-2021 e depois ele explode e se torna ainda mais importante e ainda mais emblemático dentro do clube no início da temporada 2021-2022, especialmente a nível europeu na fase de grupos em que o Benfica caiu num grupo com o Dinamo de Kiev, se eu não estou enganado, o Barcelona e o Bayern de Munique. Ele vai comer a bola, como dizemos no Brasil, e jogar muito, especialmente nos jogos contra o Barcelona, mas não só. Em todo aquele momento o Lucas Veríssimo se tornou indiscutível. Agora, contra o Barcelona, nesse jogo no Estádio da Luz, o 3x0, eu estava atrás do gol, o que joga Lucas Veríssimo, inclusive com aquele corte emblemático, talvez um dos cortes mais bonitos da história do Estádio da Luz, uma bola interceptada, ele arrebenta com aquela partida e vai fazendo uma temporada brilhante, que coloca inclusive em evidência no futebol europeu. Clubes ficaram de olho, o Atlético de Madrid sondou, enfim, outros clubes também ficaram de olho, até porque o cara estava voando e até levantava-se essa bola aqui que ele poderia deixar o Benfica em breve, que o Benfica não teria como segurá-lo por muito tempo. Pois bem, o que acontece em novembro de 2021? Ele tem uma lesão gravíssima no joelho direito. Para quem não vê a imagem e quer ver, quem não é muito sensível aí, vai lá no YouTube ou no Google e procura a lesão do Lucas Veríssimo. É uma entorce no joelho direito, num lance em velocidade em que ele tem uma ruptura de ligamentos. E é uma lesão muito séria, muito séria. Inclusive que coloca a carreira do Lucas Veríssimo em risco. Ele tem uma recuperação, um processo de recuperação que dura quase um ano, de novembro de 2021 a outubro de 2022. O Benfica Play, que é um aplicativo do Benfica, um processo de streaming que o Benfica tem, mostra detalhes dessa recuperação. E aí, cara, é uma lesão que mexe, não só com a parte física do atleta, que a gente não sabe como é que o atleta vai voltar, mas também com a parte psicológica. Porque naquele exato momento, em novembro de 2021, e isso é informação, porque eu conversava rotineiramente com os auxiliares e as pessoas próximas ao técnico Tite da seleção brasileira, o Lucas Veríssimo iria jogar a Copa de 2022. Ele caiu nas graças do técnico Tite durante as convocações e era a quarta ou a quinta opção do Tite para ir para a Copa do Mundo. Pelas características, um zagueiro alto, veloz, bom num contra um, bom na ocupação de espaços, especialmente na bola aérea defensiva, caiu nas graças do técnico Tite e estava com o pé na Copa do Mundo de 2022. E essa lesão o tira, porque ele volta em outubro de 2022, mas não dá tempo dele estar 100% e o técnico Tite opta por deixar ele de fora. Então assim, imagina a cabeça do cara. Foi muito importante a família do Lucas Veríssimo, a esposa do Lucas Veríssimo, os filhos do Lucas Veríssimo nesse processo, os pais também, que o fizeram caminhar lentamente durante um processo de recuperação que era muito longo e que tinha várias etapas até para não prejudicar a parte muscular do atleta. Entretanto, nesse período, o Benfica demite o técnico Jorge Jesus, vai com o Nelson Veríssimo, treinador de interino até o final, treinador de interino até o final da temporada 2021-2022 e depois contrata o Roger Schmidt. Então o cenário do Benfica muda muito nesse período que o Lucas Veríssimo está fora. E não só o cenário, mas também a oportunidade para outros jogadores. Por exemplo, o Otamendi melhora, que não era aquele Otamendi quando chegou no Benfica. Antônio Silva surge da base como uma das grandes promessas na posição do futebol português, inclusive é convocado para a Copa do Mundo de 2022. O Morato melhora, o Benfica vai tendo mais opções naquele setor e quando o Lucas Veríssimo volta, aquela oportunidade ou aquela vaga que parecia indiscutível lá atrás já não é mais. E o Roger Schmidt, como não trabalhou com o melhor, o prime Lucas Veríssimo, não dá tantas oportunidades para ele porque tinha encaixado o time. Pois bem, esse é o principal fator para que ele não continue agora nessa próxima temporada. O desejo do Lucas Veríssimo é brigar por titularidade ou ter mais minutos ou ter garantias de que vai ser titular em boa parte da temporada. Nada mais justo, o jogador está com 28 anos, não é um menino, não tem tempo a perder, quer jogar, quer voltar à seleção brasileira, tem os seus sonhos e viu que com o Roger Schmidt nesse momento não teria espaço no Benfica. Eu conversei com o Roger Schmidt algumas vezes na temporada passada, exclusiva antes das partidas da Liga dos Campeões e eu perguntei algumas vezes sobre o Lucas Veríssimo. E ele elogiou bastante, mas desconversou em termos de titularidade, exatamente porque o cara é muito vincado às oportunidades e às posições, aos caras que dão garantia, a confiança que ele tem nos jogadores que estão jogando. Então ele não poderia dar essas garantias ao próprio Lucas Veríssimo, que pediu para ser negociado, ou empréstimo, que foi o caso do que aconteceu. Nesse período em que ele se recuperou, de outubro de 2022 até esse momento, meio de 2023, é importante dizer para o torcedor do Corinthians que ele não teve lesões que são comuns até nessa volta para os gramados, depois de uma lesão tão séria, de um período tão grande parado, significativas. Ou seja, não teve lesão muscular séria, não teve nenhum problema assim. E ele teve alguns jogos, alguns minutos sim, e não demonstrou esses problemas nem nos treinamentos, nem nos minutos que teve. Ou seja, ele está 100% recuperado. Obviamente que a gente vai ter que ver agora, quarta, domingo, quarta, domingo, como é que ele vai estar fisicamente após esse processo longo de recuperação. Mas a boa notícia é que ele chega bem fisicamente. Não estando à disposição do técnico Roger Schmidt, o Benfica então resolve negociá-lo. E aí havia a procura do Flamengo, que tinha uma proposta muito boa e que também interessava ao Lucas Veríssimo. E tinha o Corinthians que correu até um pouco por fora nessa negociação para tentar convencer o jogador e também tentar convencer o Benfica. E a proposta do Corinthians é melhor. Vamos falar dos moldes do negócio. O Corinthians vai pagar a totalidade do salário, algo em torno de R$ 800 mil, e vai pagar pelo empréstimo R$ 1 milhão de euros, que podem ser abatidos numa futura compra ou podem ser abatidos na dívida que o Benfica ainda tem com relação ao zagueiro João Vitor, que comprou do Corinthians lá atrás. É um negócio muito bom para o Benfica, é um negócio muito bom para o Lucas Veríssimo e num curto período de tempo, no imediato, é muito bom para o Corinthians. É muito bom para o Corinthians. O problema é a média e longo prazo. O negócio é até junho de 2024, esse empréstimo, ou seja, não contempla a temporada inteira do futebol brasileiro que vai até dezembro de 2024, então o Corinthians vai perder ele no meio da temporada, caso não exerça alguma opção de compra que não existe e vai ter que ser negociada a zero, desde o início. Ou seja, é um empréstimo sem obrigatoriedade de venda e sem obrigatoriedade ou sem cláusula de compra. Então, se o Corinthians tiver um interesse no final desse empréstimo de contratar o jogador em definitivo, vai ter que negociar do zero com o Benfica. E isso acaba sendo mais vantajoso para o Benfica, aliás, muito mais para o Benfica, do que para o Corinthians. Porque o Corinthians é uma grande vitrine do futebol brasileiro. E o Corinthians tem coisas importantes para disputar nesse momento da temporada. Por exemplo, Copa do Brasil, semifinal agora contra o São Paulo, Sul-Americana e, óbvio, o restante do Campeonato Brasileiro. Se o Lucas Veríssimo se destaca até dezembro, depois faz um excelente primeiro semestre de 2024, o Benfica vai sentar na mesa com outros olhos para negociar do que tem agora. Ou seja, essa falta de uma cláusula de opção de compra é muito melhor para o Benfica do que é para o Corinthians. Se já tivesse um valor estabelecido, o Corinthians já teria a real noção do que teria que pagar lá na frente, não precisaria sentar para negociar. E se o Lucas Veríssimo se tornasse uma grande realidade, o Corinthians iria exercer essa opção sem problema algum. Então, nesse momento, para o momento que o Corinthians se encontra pela necessidade de um zagueiro, show, mas lá na frente o Corinthians vai ter dificuldade, porque negociar com o Benfica, não é fácil, não é fácil. O torcedor benfiquista sabe disso e na Europa inteira todo mundo sabe disso. Portanto, esse é um problema que a gente vai ter lá na frente. Por enquanto, o negócio é bom para todas as partes. Lucas Veríssimo volta a estar em evidência no futebol brasileiro. O Corinthians é um time que, se o cara vai bem, automaticamente ele é pedido e tem oportunidade na seleção brasileira. e para o Benfica, fica com o jogador que tem contrato até 2026, sendo evidenciado por uma outra equipe, ou valorizando ainda mais por uma outra equipe. Pois bem, o Lucas Veríssimo chega no futebol brasileiro hoje e só por conta da lesão ele não é, mas com certeza, a médio prazo, se ele não tiver nenhum problema físico, como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E o Corinthians faz uma grande contratação olhando para o time, né? Você tem o Murilo, que é um zagueiro canhoto, joga pela esquerda, e você contrata um grande zagueiro, o melhor zagueiro que o Corinthians vai ter, para jogar do lado direito. Ainda em idade muito boa, 28 anos, comparativamente, por exemplo, com o Gil, o Lucas Veríssimo vai ser titular e não tem nenhuma dúvida que se não for a questão física, vai se dar bem, vai entregar, porque é um jogador muito, muito, muito bom. Como eu disse, é um jogador que tem características interessantes na bola aérea defensiva, mas não só, né? Na ocupação de espaço e também na velocidade. Jogador completo para a posição que chega com status de titular caso não tenha nenhum problema de lesão. e aí é importante para esse momento do Corinthians. A gente tanto fala aqui das possibilidades ainda de Copa do Brasil e Sul-Americana, mas eu não vou negar e não vou mudar o meu discurso que o Corinthians precisa primeiro pensar em não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ah, meu Deus do céu! Com o time que tem, você acha que vai ser rebaixado? A gente sempre tem que ver o que está acontecendo. E os últimos resultados do Corinthians no Campeonato Brasileiro mostram que o time precisa, sim, se preocupar. A partir do momento que bateu os 43, 45 pontos na tabela de classificação, aí é uma outra história. O Corinthians tem time para isso, né? E está em evolução na temporada. Entretanto, trazer peças desse calibre também é importante para que o time dê mais garantias dentro do Campeonato Brasileiro. e com certeza vai ser importante também nas Copas, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Um bom negócio para todo mundo, mas para mim, acho ainda melhor para o Benfica por conta dos moldes que foi feito. Meu povo, beijo para vocês, deixa eu voltar para minhas férias, a qualquer momento eu volto. Ou não. Tchau.